Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações E hoje vou falar de um assunto muito importante e eu espero que vocês gostem, tá? Então pessoal, algumas pessoas tem deixado nos comentários e eu faço questão de estar lendo, tá? Pra saber o que vocês pensam do canal, o que vocês querem saber de criação, enfim Eu acho muito importante estar lendo e entender o que vocês realmente pensam, tá bom? Por isso eu deixo que vocês falem bastante aí o que vocês acham em relação às criações Beleza? Então pessoal, algumas pessoas tem perguntado qual o motivo que tem um casal de agapones há bastante tempo Eles colocam ovos, mas infelizmente não nasce filhote Na tentativa de solucionar esses problemas, esse problema no caso Algumas pessoas tem deixado com frequência esse tipo de pergunta Porque realmente é muito frustrante pessoal, você possui um casal de agapones e você quer ver a reprodução e isso não acontece Desde já eu digo a vocês que existem vários fatores que podem estar acontecendo E infelizmente você não está observando direito, tá? Mas eu vou passar pra vocês baseado em minha experiência com a minha criação e de alguns colegas Mas antes disso pessoal, peço a você encarecidamente deixe o seu like Por favor, vai me ajudar bastante Principalmente o seu like vai mostrar ao YouTube que você gostou do conteúdo Então ele vai passar esse vídeo para outras pessoas se beneficiar deste conteúdo Então pessoal, por favor, deixe o like, valeu? E se inscreve no canal e ativa o sino das notificações Então pessoal, vamos lá Bem, existem vários fatores que podem estar acontecendo e você não está observando Daí os seus agapones não estão conseguindo se reproduzirem Bora começar com o primeiro Bem, antes de tudo pessoal, você tem que saber realmente se seu casal é casal Ou você tem duas fêmeas Porque isso aconteceu comigo Eu comprei duas fêmeas achando que era um casal Daí que acontecia Elas botavam ovos O interessante é que antes elas acasalavam Dava a impressão que realmente tinha um macho e uma fêmea Mas não tinha não pessoal Elas botavam bastante ovos e não saiam nada Enfim, eu ficava numa espera interminável e nunca eles se reproduziam Então eu percebia que eram duas fêmeas Então eu percebia que eram duas fêmeas Trocava, aí dava certo Engraçado, né? Aí dava certo O macho e a fêmea conseguiam se reproduzir Beleza? Esse é um fator Bem, vamos supor que você realmente tem um casal de fato Você tem um macho e tem uma fêmea E tem bastante nutrientes para os seus agapones E isso vai dar base para eles conseguirem se reproduzirem da melhor maneira possível Então fica atento pessoal na alimentação Tá bom? Ah, tem outro problema também Pessoal, cuidado com a higienização das gaiolas Dos ninhos Porque isso afeta Por quê? Porque cria bactéria Fungos E eles vão depositar os ovos em cima das bactérias Em cima dos fungos O que é que vai acontecer? Eles vão penetrar dentro dos ovos e vão matar os embriões Então pessoal É outra situação que temos que estar atento É com a limpeza Beleza? Ah, dá algumas vitaminas pessoal Procura uma pessoa que seja profissional da área Por exemplo, um veterinário Ele vai te indicar uma vitamina correta para reprodução Bem, aqui na minha criação Eu utilizo Criazil Reprodução O que foi um veterinário que me indicou Então eu fiz o quê? Eu consigo utilizar esse Criazil E ele ajuda Tanto no ato reprodutor Quanto também no fortalecimento dos embriões Tem me ajudado bastante, tá pessoal? Então fica a dica aí Criazil de reprodução é muito bom Pessoal, apesar de tudo isso que você fez E não conseguiu reproduzir Vale a pena você estar procurando um profissional da área Procura um veterinário Porque daí ele vai levantar uns exames mais específicos Com sua ave Para entender o que realmente está acontecendo E sua ave merece pessoal Cuida bem delas que elas merecem Tá bom? Então pessoal, espero que minhas dicas tenham sido de bastante ajuda para vocês Olha esse filhote aí Graças a Deus Esse casal está reproduzindo bem Eu utilizei também a eles as vitaminas Eu utilizei a alimentação correta Eu utilizei a higiene Então graças a Deus Eles estão reproduzindo bem Então muito obrigado pela visualização Deus abençoe a cada um de vocês Tchau e fui! Deus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe a cada um de vocês